Olá pessoal, aqui é o Michael, professor e biólogo, e hoje nós vamos falar dos anfíbios anuros. Então vamos ver algumas características desses anfíbios e por que do nome anuro, né? Então as duas fases do ciclo de desenvolvimento, uma que é a fase larval e a outra que é a fase de transição de metamorfose para o indivíduo adulto. Então quando a gente começa a observar esses indivíduos na natureza, a gente vai observar principalmente esse ciclo de larva, que é o girino, que é extremamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento dessas espécies. Então ele tem uma fase larval, onde ele vai consumir principalmente algas e raspar essas algas. Conforme ele vai armazenando e guardando energia e a temperatura do ambiente também vai aumentando, ele inicia o processo de metamorfose, que é a transformação dessa larva, então ele começa a sair dessa área, né? Então dessa forma mais larval e começa a adquirir os apêndices de locomoção, tanto as perninhas como os bracinhos. Neste caso, ele vai fazendo uma transformação, então ele vai modificando a estrutura da boca, ele vai fazendo todo um processo de desestruturação de todo o corpo. Neste momento que ele começa a fazer a metamorfose, ele não come, então ele vai utilizando da reserva energética que ele armazenou na cauda. Então se a gente comparar as duas estruturas, a gente vai ver que este tem uma cauda maior do que esse, porque esse daqui já está fazendo todo o processo de absorção energética, para que ele faça todo o processo de crescimento e desenvolvimento das suas estruturas corpóreas. Nisso, quando ele terminar de fazer essa absorção, ele cria independência do ambiente aquático e já pode utilizar um pouco do ambiente terrestre. Este daqui já está com a boquinha até pronta, já que ele já está abrindo e fechando a boquinha. Este daqui já não, ele está fazendo todo um processo de transição, então de abertura da boca e transformação dessa boca. Então, mais aí, umas duas semanas, ele vai absorvendo todas essas estruturas e ele já vai estar uma rãzinha pronta já para começar a fazer a ocupação do ambiente terrestre. É sempre bacana tomar cuidado com o girino, porque o girino é muito sensível às condições ambientais, tanto para a poluição como para a manipulação. Então, a gente observa muitas vezes esses organismos em ambientes onde você tem uma qualidade de água muito boa, porque já que ele tem uma fase larval, que é bastante importante para o desenvolvimento desses organismos, então eles vão procurar essas áreas onde eu tenho água com melhor qualidade e com material nutritivo para eles consumirem e ganhar essas reservas de energia. Então, toda vez que a gente fala de anfíbios, especificamente dos anuros, a gente compara essa condição de duas fases. A fase larval, então, que é a fase de girino, até ele fazer a metamorfose. Quando ele começa a fazer essa metamorfose e ganha essas perninhas e os bracinhos, a gente chama de mago. Depois, quando ele perder a cauda, ele vai se tornar um indivíduo adulto. E com isso, ele vai começar a crescer, a desenvolver, para perpetuar a espécie depois. Então, num outro ciclo reprodutivo, esses indivíduos também gerarem ovos e nessa condição, gerar novos girinos no ambiente. Tá bom? Dúvidas e informações? Mande aqui no canal. Um abraço para vocês e até mais! Um abraço para vocês!